Meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre um produto maravilhoso. Gente, eu vou fazer uma resenha bem rapidinha falando sobre o produto. E o produto que eu vou falar hoje é a água mistelada Farmax, como vocês já devem ter visto aí na descrição, né, do vídeo. E ela vem, gente, numa embalagem assim, de 200ml. Deixa eu ver se vai focar. Já tá acabando, tá vendo? Olha só onde que tá. Eu achei um tanto que eu já usei. Então, eu tenho propriedade pra falar do produto, né, gente? Desde a primeira vez que eu usei, gente, eu já vi resultado, já gostei. Só que eu não sei por qual motivo, acaba enrolando mesmo. Aí eu pensei, hoje é melhor eu gravar, porque já tá acabando, né? E com certeza eu vou comprar outra dessa, porque, gente, eu tô apaixonada. Eu sempre costumo usar ela pra limpar o meu rosto, antes de fazer as maquiagens. E às vezes também eu limpo meu rosto com ela antes de ir dormir. Mesmo que eu não esteja maquiada, ou então às vezes quando eu chego da rua, e a minha pele tá um pouco oleosa, sabe, por causa do suor, poluição e tal. Aí eu costumo usar essa água micelar aqui pra limpar o meu rosto. Mas é óbvio que você não vai ficar usando só água micelar, né, gente? Tem outros produtos também que você pode acabar agregando a ela. Como, por exemplo, um sabonete líquido, esse tipo de coisa. Mas água micelar ajuda bastante, gente. Porque é um produto que limpa super fácil o rosto. E aqui vem falando que ela é 5 em 1. Que ela purifica, limpa, hidrata, suave e remove a maquiagem. Ela não deixa minha pele nem um pouco oleosa. Gente, por isso que eu tô com essa maquiagem aqui, ó. Que eu vou retirar daqui a pouco. Pra vocês verem, tá? E eu já falei o preço dela não, né, gente? Eu paguei 10 reais nela. Só que eu acredito que o preço pode acabar variando de região pra região. Eu nunca tinha visto ela, na verdade. Quando eu tava procurando água micelar, aí eu tava na perfumaria e acabei encontrando essa. E ela me chamou atenção e eu resolvi trazer. E tem vídeos com preços bem variados. Tem gente falando que pagou 15 reais, 15,50. Já encontrei pessoas também falando que pagaram o mesmo valor que eu, que foi 10 reais. Enfim, gente, o produto é maravilhoso. Vem uma quantidade bem bacana, ó. Como vocês podem ver, vem bastante produto aqui. Porque eu já tô usando já faz um tempinho. E eu uso diariamente. Tô sempre usando ela. E também pra retirar a maquiagem. Porque eu não gosto de dormir com maquiagem, gente. Se eu dormir com maquiagem, no outro dia meu rosto acorda com... Daquele jeito. Um pouquinho pra vocês o que eu vim falando aqui atrás. No verso da embalagem. Água micelar hidraderme. Elimina as impurezas e a maquiagem, deixando a sua pele limpa, hidratada e suave. Sua fórmula possui alto poder de limpeza da pele. Respeitando seu equilíbrio fisiológico. E não contém álcool nem para penas. E vem também aqui atrás o modo de usar, as precauções que devem ser tomadas. E também a composição dela, gente. Tá bom? Aqui atrás tem todas essas informações. E aqui na frente tem o que eu já falei pra vocês, né? Agora eu vou usar esse algodão aqui. Eu gosto bastante de usar algodões em bicho. É o que eu costumo usar pra retirar maquiagem. Ó, desses assim. Vou passar um pouquinho aqui. E ela tem um cheirinho bem suado também, gente. Então, eu super recomendo. É um produto barato, acessível. Que você vai encontrar em quase todas as perfumarias. E que vale a pena. Eu vou tirar a primeira maquiagem desse lado aqui e mostro pra vocês, tá? Pra vocês verem a diferença e como ela realmente remode a maquiagem. E como vocês viram, eu não passei muito produto, gente. Num algodão. Mas, mesmo assim, ela remove legal. Tô vendo? Já saiu. Bastante maquiagem já. Passar um pouquinho mais. Porque eu acho que eu passei um pouquinho. Passar mais produto. Agora sim. Olha, gente. Agora eu vou tirar a sobra da minha sobrancelha. Não se assustem, tá? Como antes e depois. Tchau, tchau, tchau. O resultado final foi esse, quando vocês viram, esse que foi o último algodão que eu usei, ó. Tá aqui os três algodões, tá vendo? E é isso aí, o produto é muito bom, como eu havia falado pra vocês, eu super recomendo, aproveita aí essa dica e adquira já o seu produto. Bom gente, é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Qualquer dúvida, se tipo ventura alguma coisa, eu acabei esquecendo de falar aqui, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo pra vocês, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, e tchau, tchau. Se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve aqui no canal e dá like aí nesse vídeo, tá bom? Compartilha com seus amigos essa dica aí. E é isso aí, um beijão, tchau, fui.